Vamos de pesquisa? Ah, temos pesquisa saindo do forninho, gente. Vamos mostrar aqui pra vocês e é agora, ao vivo, pra variar, né? A gente tem mania desse negócio de ao vivo, de tudo que tem, já queria mostrar pra vocês, quase que em tempo real. Aprovação do governo Lula. Isso aqui é muito importante pra esse momento do governo Lula, porque, olha, o que o governo tá cobrando ministros, tá colocando a galera pra correr de... Ó, gente, a aprovação de Lula nunca foi tão baixa. Bora modificar isso aí. Ficou bom esse enquadramento, hein? Ó, Gaúcho fechou aqui na câmera 2, pra você poder ver ainda mais em detalhes. O que eles fizeram? Pesquisaram a aprovação do governo Lula no cenário nacional. Vai acompanhando comigo, ó, depois aparece São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás, que são locais enraizados de gestão da oposição de Lula. Você tem governadores totalmente da oposição, você tem... Imagina, Paraná, então, né, minha gente? Quanto de oposição tem ao governo Lula? Mas vamos aqui em doses homeopáticas, ó. Cenário nacional, Brasil, aprovação do governo Lula, 51% dos entrevistados aprovam o governo Lula. 51%, bem mais alto que aqueles 38%, que é a visão geral sobre Lula em si, né? Ó, o governo Lula. 51% aprovam, 46% desaprovam. E ali, pequenininho, é que 3% não souberam ou não quiseram responder. Bora de São Paulo? 50% aprovam o governo petista, 48% desaprovam. Olha como aqui tá parecido, hein? Bem parecido, mais próximo ainda do que no cenário nacional, tá vendo? Aqui só no estado de São Paulo. Agora a galera de Minas, 52% aprovam, 47% desaprovam. Tudo bem parecido, né? Mas olha o Paraná, ê, Paraná, a nossa interpretação sobre o Paraná nunca se engana. 44% aprovam. E olha ali a diferença, 54% desaprovam. Quando a gente fala de Goiás, vamos lá pra última barrinha. Os únicos dois lugares onde a aprovação é menor que a desaprovação são Paraná e Goiás. Paraná é maior a diferença. Goiás é um pouquinho menos, né? Dentro da margem de erro fica empatado. 49% aprovam e 50% desaprovam. Isso aqui é bem interessante pra gente analisar. A Débora Bergamasco tá aqui comigo. A Débora que não enxerga a distância. Mandaram pra você, Débora Bergamasco, a foto desses... Olha, pronto, agora ela tá enxergando tudo, meu senhor, minha senhora. Ô Débora, a gente viu ali que só Paraná e Goiás que mantiveram dentro da margem de erro praticamente a mesma coisa. Apesar de que Paraná ainda assim fica bem distante mesmo com a margem de erro, né? Ou seja, um retrato de onde o governo Lula tem mais dificuldade de ser bem recebido na mesa das famílias, né? Exatamente. Eu acho que São Paulo também, né? Ó, 48, 50. Eu acho que também entra na margem de erro, né? Mais de 2%. Ah, sim, sim. É um cadinho maior a aprovação. É, isso mesmo. Dentro da margem de erro, se a gente considerar 2%, também fica empatado. Aqui em São Paulo, o interior de São Paulo é muito bolsonarista, né, Débora? Mas a capital acaba fugindo um pouco disso. É uma galera mais progressista. Exatamente. Hoje, enxergando, eu estou impossível. Olha, uma análise que eu gostaria de destacar aqui para vocês é o seguinte. São Paulo é o maior, é o estado que reúne o maior número de eleitores do Brasil. A gente está falando do maior colégio eleitoral do Brasil. Representa quase 30% de todo o eleitorado brasileiro se concentra no estado de São Paulo. Minas Gerais é o segundo, é o segundo maior colégio eleitoral. Paraná, eu vi aqui, é o sexto e Goiás o décimo segundo. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente fala, nossa, mas que diferença, né, no Paraná, especialmente, o impacto é verdade. O Paraná, tradicionalmente, é um estado que, nas últimas eleições, tem sido mais contrária à esquerda, né, tem sido mais centro, centro-direita, extrema-direita e também Goiás. E nesses dois estados a gente pode ver a forte presença do agronegócio também, né, não só do número de pessoas que dependem, que dependem do agronegócio para viver, mas também que acabam sendo impactadas pelo agronegócio e pelo pensamento que domina, pensamento dominante nesses estados, que dependem indiretamente também do agronegócio, que são setores mais alinhados mesmo, atualmente, ao bolsonarismo e que costumam rejeitar um pouco o presidente Lula. Mas pensando na representatividade desses números, quando a gente vê que o primeiro maior colégio eleitoral, ou seja, o estado e o segundo também, que mais reúnem, mais concentram eleitores estão aprovando mais do que desaprovando o governo Lula, é um dado até um pouco, um dado bastante relevante, importante. Mas é claro, isso aqui, São Paulo e Minas Gerais, já que Paraná e Goiás são estados meio que perdidos, dado como perdidos em relação ao crescimento potencial e significativo da esquerda, Então, tem que concentrar mais em São Paulo, Minas Gerais e também no Nordeste. A gente não traz aqui essa pesquisa, mas a gente sabe que nas últimas pesquisas o presidente Lula tem perdido apoio também no Nordeste. E ali é mais fácil você reconquistar o eleitor, que já tradicionalmente votava na esquerda, do que conquistar, por exemplo, mais eleitores no Paraná, Goiás, Mato Grosso, por exemplo. Pois é, essas complexidades das regiões do Brasil mesmo, né, Débora Bergamasco? E o governo é assim, gente, estrategicamente, essa galera que é formada em marketing, publicidade, que é muito habilitada para isso, eles olham esses dados e pensam, hum, aqui, em determinado lugar, a gente vai ter de adaptar o discurso, ó, hum, lá em outro lugar a gente pode segurar um pouquinho, vamos gastar um pouquinho menos de passagem aérea para ir para tal lugar e vamos investir mais em outro local, ó, manda mais ministros fazerem anúncios, por exemplo, de obras, para poder, né, dar mais o que falar, porque quando você leva ministro, você chama mais a imprensa, você tem mais repercussão, é assim que estrategicamente eles lidam. Mas olha, a pesquisa não para aí, hein? Também analisaram a aprovação dos governos desses quatro estados. Nós temos aqui, ela vai caminhar aqui até o telão, com licença, Débora Bergamasco, um cadinho, aprovação dos governos estaduais, ou seja, quando eu olho para o governo, qual a minha impressão, né, dessa galera aí que está gerindo? No estado de São, cadê aqui a legenda? Ah, barrinha azul é que aprova e amarela que desaprova, tá? Olha só o cenário, uau! Bom, se eu começasse aqui, ao contrário, olha que Goiás, como está bem mais alto, mas deixa eu seguir aqui a regrinha da nossa linguagem visual e a gente começa sempre pela esquerda. São Paulo, 62% aprovam o governo de Tarcísio de Freitas. Hum, isso aqui para a oposição é um azedume, hein? Mais uma vitória para a galera da base bolsonarista. 29% desaprovam e 9% não souberam. Olha só que grande esse dado de 9%, né, na tela anterior a gente mostrava 2%, 3%, 9% não souberam. Isso aqui chama atenção. Minas Gerais, e aí, os mineirinhos que a gente ama demais? 62% aprovam a gestão de Romeu Zema, governador. 31% desaprovam. 7% não souberam responder. Você que é de Minas, concorda? Manda para a gente lá, hashtag LifeCNN Brasil. Olha aqui o Paraná, que loucura isso. Bom, Paraná e Goiás, e olha só que coisa curiosa. A gente falou na tela anterior da aprovação do governo Lula. Paraná e Goiás é o que tinha mais esse aspecto de desaprovação do governo Lula. E são os estados que mais têm a aprovação com o governo estadual. Então, são duas vitórias para quem é da oposição a Lula. Primeiro, você tem muita gente que desaprova o governo e muita gente conectada com o governo. Isso dá aquele lance de credibilidade, de fidelidade desses eleitores. Olha, 79% no Paraná aprovam o governo de Ratinho Júnior. Olha aqui o tamanhico, 17% desaprovam. E 4% dos entrevistados, olha como é inferior também essa barra cinza. Vocês estão vendo? Ou seja, menos pessoas no Paraná e em Goiás são meio que duvidosas quanto à resposta. Tá vendo? Elas são mais assertivas. Ou seja, esses estados conseguem se enraizar mais no eleitor, né? Conseguem falar mais a língua da galera. Estão bem conectados. Goiás, 86% é incrível esse resultado aqui, hein? Aprovam a gestão de Ronaldo Caiado. Tem a maior aprovação entre os pesquisados. 12% desaprovam e 2% não souberam responder. É muito interessante a gente observar os dados, hein?